A gente é produto meio, cara. Sabia que ninguém nunca andou comigo e falou pô, depois de andar com você tô com vontade de fumar maconha, mas os caras que andam com você quer. Então o modelo canadense é muito bom em relação à liberação de droga. Mas o Brasil tem 34 facções criminosas que se você falar que vai liberar, eles vão dominar o país do mesmo jeito. O cara não vai pagar imposto. Você vai comprar de quem? Do cara que vende com imposto ou do cara que vende sem imposto? O beck no imposto é 18 conto, vamos supor lá. Sei lá, quanto você paga pra fumar maconha? Ah, eu parei de fumar, né? Mas quando eu tava fumando, eu pagava 90 reais a grama. Você quer que libera e você parou de fumar? Que merda é essa? Eu parei de fumar porque eu não tava num momento da minha vida que tava fazendo bem pra mim. Você parou porque não tava fazendo bem pra você, por que eu vou liberar essa merda pros outros? Você é o bicho mesmo, hein, doido? O Estado não tem o direito de vir aqui e falar, você não pode pôr isso no seu corpo. Ó o que você falou, você falou, não é direito do Estado, é sim. O Estado é uma regulação social. Você quer ser livre? Eu quero ser livre. Então você vai chamar o Ilham Masque, vai discutir com ele, você vai pegar um planeta pra você e vai fundar um Estado lá e o que você acha vai virar leilá. Nunca usei droga. Tá perdendo o melhor sexo da sua vida. É, eu chamo isso aí de fuga de Estado emocional. Quando você não tem controle mental absoluto, você sempre fica em fuga, com bebida, com qualquer coisa, ou até com gente chata. Tem pena de morte no Brasil? Só se você for desertor do exército. Não, qualquer pessoa que aponta a arma na sua cara e você não fizer o que ele quer, ele apaga você e chama pena de morte. Tem 40 mil pessoas. Bom, verdade. Então tá, vamos lá. Por que que os caras que metem fita na rua não vai lá na boca e põe arma na cara do traficante e toma a droga lá? Responde essa pra mim. Porque tem um exército do lado do traficante. Então, vamos supor que você é meu filho e tem 5 anos. Sim. Você pode escolher, tem 7 milhões de reais em carro lá na minha garagem, você pode escolher qualquer carro. Tem uma Scalade, uma McLaren, tem Porsche. Qual carro que você quer dos que eu falei? Um Tesla. Você tem 5 anos. Eu vou comprar pra você, eu sou um pai bom. Você pode dirigir agora? Então, como você não pode dirigir, o que que eu vou propor pra você? Cresce primeiro, amadurece primeiro, porque eu vou te dar um Tesla, filho. O Brasil é um menino ainda pra falar sobre legalização de drogas. A gente tem que tratar problemas prioritários primeiro. Só que, caras, iguais a você, que quer meter o nulo, meter o 99 lá na urna, daqui 3 eleições o PCC vai ser presidente do Brasil. Você tá precisando se divertir mais, velho. Cara, eu divirto. Vamos lá. Eu sou piloto de corrida, sou paraquedista, sou piloto de avião de helicóptero, tô treinando agora, né? Cara, eu faço tudo que eu quero, mano. E essas coisas não te tiram um pouco da sua realidade quando você foca? Cara, eu sou piloto de rali agora, você pira, tudo que eu quero eu faço. E não tem um negócio de adrenalina, não? Um negócio de adrenalina... Adrenalina não é sair da realidade, não. É só aceleração cardíaca. Uai, seu app de vídeos curtos.